E aí pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui de Robocraft Dessa vez aqui com uma nave linda do caramba que eu fiz, é a X-Ring do Star Wars, uma versão modificada aqui que eu fiz Ela ficou muito bonita aí como vocês podem estar vendo, ela está na minha loja aqui no Robocraft Caso você queira aí, uma nave com poder massivo aí para atacar tanto outras naves quanto até aqueles robôzinhos chatos E fica atirando em você, mas ele tem uma quantidade de plasmas, que é o segundo plasma Em vez dos primeiros ou dos últimos, que normalmente eu coloco Esse daqui ele tem um poder de fogo um pouco maior e também gasta pouca energia Ou seja, ele é muito bom para você ficar atacando insistentemente aqueles carinhas que ficam tentando te acertar enquanto está voando Além disso, ele tem uma quantidade de asas boas e a posição das armas SMG é perfeita para combates aéreos A velocidade dele é mediana, ele pode ser melhorado se você colocar a tecnologia de teleporte, que é essa daqui Vou mostrar aqui para vocês Se você colocar o módulo Blink nela, ela fica a nave de destruição mais foda da galáxia Então é isso aqui Esse daqui é o X-Ring, eu fiz para vocês aí Ele está aqui na minha fábrica, como vocês podem ver Eu estou com uma pouca quantidade de dinheiro, mas Eu estou fazendo isso por causa que eu realmente estou precisando de grana aqui para comprar as outras coisas Aqui é a versão antiga que eu tentei fazer Ela não ficou tão boa quanto essa E aqui o meu X-Ring aqui Está aqui na loja Está um preço até razoável Temos aqui outros robôs Vocês podem estar vendo aí O robô lá do tutorial que eu mostrei para vocês, caso vocês se interessem E algumas outras naves aí que eu já demonstrei para vocês o funcionamento Em breve vou estar colocando mais naves, ou seja, vocês podem sugerir aí naves que vocês querem que eu construa E bom, hoje a gente vai entrar em uma batalha Esse daqui é um match que eu fiz só para esse vídeo Se vocês quiserem eu também coloco na loja para vender, porque ele é muito bom E bom, vou entrar aqui Vamos ver se a gente consegue matar alguns inimigos, porque não está fácil para ninguém Bom, esse vídeo também é para falar um pouco com vocês, para mostrar algumas ideias que eu estava tendo Então, esse daqui é o robô ProPair IOAS, se você manja de inglês ou se você é americano, você já está ligado aí na zoeira Seria Prepare Seu Rabo Uma versão tipo Herbert Richards de tradução, né Vamos falar aí Prepare Seu Puff, que seria o mais lógico aqui Esse robô aqui é um robô SMG Sniper, ou seja, totalmente voltado para arruinar qualquer avião e helicóptero que voa aí por cima E até mesmo outros matches mais idiotas que tentaram entrar em seu caminho Ele ainda tem um teleporte, que possibilita eu fugir ou me aproximar de inimigos Com uma precisão um pouco maior de disparo E eu posso usar ele simplesmente para ficar macetando meus inimigos rapidamente Vou habilitar já o escudo O deporte dele vai ser muito útil Já consegui encontrar os inimigos Vamos lá, vamos expontar esses putos Ah não Isso é louco meu Ok, deixa eu já dar coordenadas desse puto Ah, maldito Já temos o nosso arco inimigo aqui Eu acho ridículo esse tipo de robô, mas ok, né Vamos dar uma lição nesse puto Eita porra Caraca, mano, ele quebrou todas as minhas armas Fusão Nossa, meu time está muito na merda Caraca, mano, como eu te odeio Caraca, mano, esses caras estão muito coordenados Caraca, velho Não sei se esses caras conseguem tanta coisa assim Gente, o que está fazendo aqui? Está batendo punheta, mano Sai daí, velho Ah, não Estou sendo focado, sacanagem Caraca Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Estou sendo focado aqui, sacanagem Ah, você já era filho da puta Que o Protonionex está em ataque Ah, foda-se para o Protonion, quero pelo menos matar esse cara O pessoal agora Ah não Ah que droga Sério eu odeio esse cara Tem nome de Russo esse arroba do cacete É que eu não gosto de Russo mas não vou com a cara dele não É aquele inimigo que for facilmente mano, mas esse cara Russo me dá aquela frição inicial Esse cara vem com tudo quanto a lado Ah não velho, o cara ainda tem teleporte Esse cara persegue velho Deixa eu ver Seu reator de plutonium está sendo atacado E olha o minutinho velho Porra que maluco lá na estratosfera Ah não Ah mano os cara campera velho Tô morrendo pra cacete Meu time deu surrender Não teve como não gente Eu também me rendi ali porque porra mano não tem como Esses cara rapidinho que destrói facilmente Negócio que não dá pra quebrar de jeito nenhum atirando É não tem como Precisa de arma pesada pra derrotar aquele cara Tal com arma leve pra destruir de longe O cara vem de pertinho e se lascar né Puta merda Quanto tempo eu não vi uma décima aqui né Bom É mais isso mesmo Eu tava querendo dizer também os planos que eu tinha pro canal mais pra frente E bom É Eu tava pensando mesmo É Em criar um jogo pro canal Esse jogo seria um jogo de luta Em que os personagens seriam youtubers E eu queria perguntar se vocês jogariam um jogo desse tipo Um jogo feito Em estilo Street Fighter Ou Mortal Kombat mesmo Com os personagens youtubers E que cada personagem teria seu poder relacionado a bordões e seus canais referentes E se vocês aprovarem Eu já iria começar a chamar os youtubers pra fazer as suas vozes Ou realmente pegar as vozes dos vídeos desses youtubers É claro eu ia ter que pedir permissão pra eles pra isso Mas Os youtubers que eu tava pensando em chamar logo de início Seria o Guzang do A Só Pra Fitas E Também o Também uma galerinha do Dos canais parceiros dele Que seria É É Bom Seria o pessoal É Do Dos canais que eles costumam participar Tipo Sério Eu tipo Deu uma travada agora Eu não lembro De core aqui os canais Mas Seria Mais ou menos o core das antigas E o pessoal deles lá Então eu pensei em chamar também Caso tivesse hype aí gerado por vocês Até mesmo É Sei lá O canal Nostalgia É E até mesmo Colocar alguns Alguns achievements Pra cada personagem usado Sei lá O Leon teria Sei lá Um pet Tipo Cachorro Pra acompanhar ele nas jornadas E Sei lá Quando ele lutasse Contra algum personagem Contra algum youtuber Que Fosse de canal relacionado a Pokémon Sei lá Como Camaleão Por exemplo Ele ganharia O achievements É Do Porygon Ou coisa do tipo Que seria alguma coisa mais engraçado Eu tava querendo fazer Um jogo de luta Com os bordões mesmo Dos personagens youtubers E Bom Eu já comecei a fazer o meu personagem Eu não vou colocar ele aqui Por causa que ele ainda tá com uma qualidade um pouco inferior Eu Fiz ainda poucas sprites Apenas ele andando E A animação dele parado Que a bandaninha dele Ele ia mexer Ele ia ficar com um pique de perna Uma gingada com os braços também Mas Se vocês realmente quiserem Aprovarem E até mesmo gerar um hype Pra Pra que eu Faça realmente esse jogo Eu posso já Deixar uma beta Nos próximos meses Nos próximos meses Caso vocês me apoiem E surgiram algumas Engines Que sejam Fáceis de usar Pra Pra criar esse jogo Por causa que Eu tava pretendendo Futuramente Colocar esse jogo Ou Pra Esporte Ou seja Tipo Você poderia lutar Em Escala ranqueada Com os seus youtubers E Mais pra Frente Provavelmente Até mesmo Criar o seu próprio personagem Do zero Sei lá Você mesmo Criar os seus golpes Ou Aprender golpes Com os youtubers Talvez Até mesmo Moda história Com cada youtuber Você ganharia Criativements Diferente Pontos Diferente E até mesmo Armas Pra cada youtuber Seria Armas referentes A eles Mas Isso ficaria Mais pra frente Mesmo O que eu quero Pelo menos Pra versão 1 Do jogo É colocar Pelo menos 20 youtubers Onde a escala De seleção deles Seria O emblema Do canal deles E Se vocês quiserem Até Colocar De luta em equipe Onde a equipe Seria Predefinida Pelo canal No caso De canais Com Dois apresentadores Como sei lá É Um canal do leon Colocando A news E até aquele Cara lá Dos pokémons O mestre pokémon E assim Alguma coisa Diferente Engraçado Se vocês quiserem Mesmo Eu posso Fazer isso Mas Como é uma coisa Que dá muito trabalho Eu realmente preciso A aprovação de vocês Se vocês acham Que é interessante Se vocês realmente Disserem que jogariam Um jogo desse tipo Desse naipe Eu poderia começar a produção Imediatamente Porque realmente Fazer sprites 2D Dá trabalho Então Eu queria perguntar Isso mesmo Para vocês E Que bom Já que Robocraft Está realmente bugado Eu até poderia Fazer vídeos Mostrando o progresso De criação Desse jogo Mas É isso Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Coloque aí nos comentários O que você achou Do vídeo E também da minha ideia Que eu tava querendo Se você achar Que é uma ideia genial Coloque aí nos comentários Também Então É isso Ok falou Ok vazou E fui Tchau Tchau